Andei falando de você Andei falando do que você fez em mim E eles perguntaram Como pode Deus amar assim? Andei falando de você Andei mostrando o que o amor fez em mim E eles perguntaram Que amor é esse? Onde ele mora? E eu falei Que você mora aqui Que você mora em mim Tá destruída, mas eu sou a tua casa E eu falei Que você me escolheu E decidiu morar Eu só falei que era amor Só falei que era amor Eu não mereci Tá tudo bem Pode morar Serei tua casa Eu não consigo entender Tá tudo bem Pode morar Serei tua casa